É rapaziada, é isso mesmo que vocês estão vendo, meu Deus do céu Misericórdia O vídeo de hoje é fazendo trilha de Rapsal, meu parceiro Mano do céu Olha só isso aqui Vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo não, rapaziada Mano, isso aqui é loucura, irmão Rapaziada, eu nem ia fazer isso aqui não, mas Eu estou querendo vender a minha... Ah, porra, irmão Quem deu a ideia de fazer isso aqui? Ah, porra, Renato, eu não Mano, de verdade mesmo Cadê o Renato? Não dá pra fazer isso aqui com a moto, não? Na hora que você falou que é de XT e C é de Tiger Da hora Renato me convenceu de vir de Rapsal junto com ele Ainda bem que você veio Por quê? Ele falou pra mim pegar sua moto escondida Sério? Filha da... É isso aí do Tiago que não estava lá Você falou pra nós fazer trilha de Rapsal E você falou pra ele pegar minha moto escondida, é isso que eu vi? Do Tiago, eu falei Filha da mãe, você falou Rapaziada, eu vim então, mano Fazer trilha de Rapsal Já deixa muito like nesse vídeo aí Porque, mano Eu acho que vai ser o último vídeo Que ela vai aparecer no canal Porque depois isso aqui eu vou colocar no ALX Vou vender Vou falar que nunca cortou de giro Nunca andou na chuva A moto só de final de semana Nunca fez trilha? Nunca fez trilha? Nunca, não Nunca passou no rio? Nunca Vai passar no rio, oi? Vai passar no rio? Você faz? Vai passar no rio? Não, não tem rio não Não tem rio Olha só o faro que tá queimado Com as luzes piscando Vamos nessa, rapaziada Meu Deus do céu Que susto Eu pensei que não ia pegar Bora, rapaziada Deixa eu desligar essa luz alta aqui Porque vai que acaba a bateria Rapaziada, eu vi uma vez Um vídeo do Renato É... Indo... Mano, tamanho dessa pedra Meu Deus do céu Quase que eu caio Tá porra, irmão Que que é isso? Viado, quase que eu caio Viado, que pedra era aquela Era a mãe das pedras Mano, eu vou cair, mano Eu vi o Renato uma vez Fazendo trilha Com a hornet dele, tá ligado? Viado Vai se machucar nesse negócio Que se eu cair isso aqui Essa moto machuca, mano Ah não, mano Tô com medo, tô com medo, tô com medo Para, para Ah não, tô com medo, tô com medo, tô com medo Tô com medo, tô com medo Nossa, tô com medo Nossa, tô ferrado Porque eu vim Não Tô com medo de derrapar e cair Ai, meu Deus do céu Renato, fila Renato, seu vagabundo Por que você me falou Para mim vir nessa merda E nem começou Isso aqui é o caminho Para nós ir Tô ferrado, irmão Me lasquei todinho Deixa eu colocar a primeira Para a moto segurar A freio, o motor Não, 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 não dá Renato, eu vou voltar, viado Não vou não Não vou não Viado Não vai dar bom Viado, eu tô com medo, mano Tô travado Bora, bora Eu acho que eu não vou não, mano Eu acho que eu vou meter fuga do Renato Nesse vídeo aqui, hein Nossa, mano Viado, eu tô com muito medo Não dá para parar Ah, vai se ferrar, Renato Ah, não, mano Não dá, não Não vou Viado, eu tô tremulo, mano Ô, juro O Renato chamou o Coronado De moto nova para vir O Coronado seria caído já Rapaziada, é o seguinte O Renato nunca vai encontrar Um amigo igual a eu, tá Nunca, nunca Que fala bora Para todas as loucuras que ele faz Você tá doido, pai? Não vou passar na pocinha, não Você tá doido? O bicho é maluco Olha onde que nós colocamos A CBR, mil, mano Não, o bicho é doido O bicho é doido, maluco Tá pego, viado Olha o tanto Olha o tanto de boi Olha lá Um monte de boi Ele tá com os boi, mano Olha lá Olha o tanto de boi Ah, não freia Olha, eu tô derrapando Meu Deus do céu Eu vou cair Começamos, rapaziada Essa aqui é a entrada da trilha Então Meu Deus do céu Essa aqui é a trilha Mano Isso aqui é a entrada da trilha Parece Mano, os caras Tão indo mó rápido, velho Tô tentando acompanhar Meu Deus do céu Que pedra gigante Meu pai amado Senhor Jesus Ai, eu vou escorregar Ui, mano do céu Ô E agora Ô, viado Não vai dar, não Ah, viado O que que eu tô fazendo aqui, viado Eu acho que esse vídeo meu Vai ser o que eu mais xinguei o Renato Na história da vida, velho Ah, não Vou ir com o pé no chão Ai, viado Eu vou morrer Meu Deus do céu Mano, o que que eu tô fazendo aqui, Zé Ai, meu Deus do céu Renato, eu vou te matar, fila da p*** Viado, você é um otário Vou te matar, viado Vai ser o que eu mais xinguei na vida Viado, mas eu vou morrer Viado Eu nunca mais venho com vocês Nunca mais Nunca mais, viado Eu vou sair com vocês Nunca mais Nunca Viado, minha mão tá doendo Minha mão tá doendo, viado Viado, eu vou cair Nossa, viado Por que eu vim, mano? Por que eu vim nessa p***? Por que eu vim nessa p***? Desgraça de moto De mulecada do c***? Filas da p***? Ah, viado, pera aí Isso é um p***, viado Viado Que isso, viado Viado, tá doendo muito minha mão, mano Ah não, viado Viado, que medo que eu tô, mano Vamos trocar, né? Você já fez trilha, viado Vamos trocar, né? Você já fez trilha, viado Bora, bora Vamos achar a noite Você tá p***, juro Não, é sério Não, é sério mesmo Coronado ia ter morrido Naquela primeira descida Viado, que medo que eu tô, mano Olha essas pedras soltas Mano, minha mão tá doendo muito Vai tomar no c***, fila da p*** Nunca mais saio que c*** Nunca Ai, queimei minha perna No motor Eu vim de shorts, mano Jordan Nossa, ô desumildão Nossa, eu deveria ter vindo de Tiger, viado Ai, tá arranhando tudo Minha perna Vai tomar no seus olhos, Renato Garcia Nossa, minha mão, mano Nunca mais vem fazer trilha, véi Rapaziada que faz trilha Vocês tentam dar o meu respeito Vocês é f*** Minha mão tá doendo Ui, vou cair Ui, vou cair Mas vocês também tem que ter uma Ai, meu Deus do céu Vocês tem que ter uma moral pra mim, né, mano Tô de Porra, mano Que dor Mano, eu vim de CBR Pera, eu vou matar o Renato Acabou Que legal Vai, otário Vai, vai Vai, otário Vai, otário Vai Eu queria que tivesse caído Não, sai fora Não, não Sai fora Que eu tô Viado, eu tô bravo com você Eu vou te fazer comer essa terra aí, ó Vai, ô Zé Ruela Olha, os carrapistas Tá grudando tudo em mim No meu pelo Nossa, vocês estão sorridentes, mano Minha mão tá doendo A trilha é isso? Acabou? Nossa, mano Que dor que eu tô Na mão Que louco, viado Vai morrer Esse cara é bom mesmo, hein Não vou, não Acho que eu vou sim, vai Vai, eu vou tentar Já tô aqui mesmo Eu sou o c... Filha da p... Vai ver Tô na malda com você Viado, eu acho que esse vídeo foi o vídeo que eu mais xinguei o Renato na vida Ah, pega Mano, tá doendo muito minha mão Que eu tô segurando a embreagem com o Zé Zedo Que lugar massa, véi É drift? Ah, que massa Vamos lá Opa Bora Ô, pera aí Pera aí Renato Não Não vai voltar? Não Não? Não acabou? Não Mentira Caramba, mano Tem mó um monte ainda Pensei que tinha acabado Vai, quero ver o rampão Vamos ver se é A compra dele até caiu Levantou a roda da frente Cai a roda da frente Foi a subir a roda de trás Nossa, viado O que eu tô fazendo aqui com essa moto? Ai, tá quente essa bagaça Vambora Quanto mais rápido for Mais rápido eu termino essa brincadeira com essa moto aqui Rapaziadinho, é o seguinte, mano Já deixa muito like Nesse vídeo Mano, tô fazendo de rap song, mano Eu não sabia que era tão difícil assim fazer a trilha Eu nunca fiz trilha na minha vida Pra falar bem a verdade Eu não sabia nem como era Eu não sabia que era muito As pedras eram soltonas assim Desse jeito O bagulho é meio off-road mesmo, né O bagulho é zica Ai, meu Deus do céu Mano, essas pedras soltas Joga a moto de lado, tá ligado? Aí o freio com o pé de trás A moto derrapa Só que se eu freio na roda da frente A moto vai escorregar de frente Se eu caio com essa moto nessas pedras aqui, ó Mano, já era Perdi 50 mil reais Tá ligado? Renato, caiu? Não Os caras vão ter que me esperar, mano Eu não sei se sabe fazer essa porra Eles que quis me chamar Falei, pai, eu não vim Falei, mano, eu não vou Eles, vamos Eu falei, mano, eu não gosto Não sei fazer isso Aí, a moto não para, velho Tô apertando tudo o freio Renato, você me paga Você tá ligado, né? Hã? Tá vendo como você é ruim? Valeu, pai Sai É? Dá bem Nossa, minha mão tá doendo muito, mano Ainda bem que não vai ter rio Nossa, mano Se tivesse rio ia acabar comigo Porque eu não sei nem andar na terra Imagina o rio Minha moto não é barco, caralho? Né? Olha, os caras tá tirando Parece que caiu uma árvore ali, ó Tá quebrando os galinhos Pra moto conseguir passar Mano, que dor na minha mão, velho Olha, rapaziada Tô vendendo aí a Repsol, tá? Nunca pegou estrada de terra Nunca tomou chuva Nunca cortou de giro Nunca foi pra praia Nunca pegou água do mar Maresia Tá ligado? Esse tipo de coisa Mano Não tá arriscada, nada Novinha Tô vendendo Faço preço 65 mil No Pix Tá bom? Não aceito nada em troca Só dinheiro Fechou? É isso, pai Moto só de final de semana Bem cuidada Lavo Sem produto E é isso Bora Uia, mano do céu Eu vou ir pro chão nesse vídeo Mano Quase que eu tô indo Mano, esse é o coronado aqui Já tinha ido Renato, caiu? 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 Vai, otário Que porra é essa, viado? Ah, não, viado Você falou que passou o rio, viado Você não vai ter Como que nós vai aqui, viado? Não, viado Vamos voltar, viado Não tem como Que que é isso Vamos voltar, viado Quem volta daqui pra trás E adeus Agora Aqui separa Os homens Dos meninos Eu sou a menina, então Não, viado Não dá, não dá Olha, viado Olha, minha moto Eu não sei nem andar Se eu não sei andar na terra Como que eu vou andar na água Minha moto não é barco, não Me ajuda Levantar Se o Renan Viado, eu não vou passar Se você anda Eu vou ver vocês passarem Depois eu vou Eu não vou ir, não Se qualquer coisa eu volto Se alguém cair Eu vou voltar O Renan foi, já Deixa eu ver como que é esse bagulho Viado, meus amigos não prestam, mano Meus amigos não prestam, viado Pra ter um amigo desses aí Não precisa de inimigo, não Não, eu vou passar também Daí eu volto aí no meio do rio Pra poder te ajudar Tá Aí, ó Se a Tiger tá travando Eu vou voltar Nem que eu vou Viado Não vai sair a minha moto daí Cuidado, Renan Não dá nem pra ver o fundo, viado Nossa, a água tá gostosa Nossa, minha mão tá doendo Nossa, véi Mano, meus amigos Nossa, mano Eu tô vendo Você tá mijando, né Desgramado Renan, tá mijando Tá mijando sim Nossa, minha perna cortou tudo Do matinho Você tá mijando, né Ele só olhando aqui pra baixo Não, mas você primeiro Se você for sem cair, eu vou Eu pensei que fosse o rio Eu pensei que o rio Era fundo É, se cair fundo As motos que vai entrar água no escape Como que não vai sair daí? Vai dar calço hidráulico Ô, não Fica desse lado do rio Que eu acho que é Fica desse lado do rio Viado Como você vai fazer isso? Viado, não cai Vai entrar água no escape Viado Nossa, vai entrar água no escape Tá quase Nossa, falta só um pouquinho Ô, viado Eu vou cair aqui Vai entrar água no escape Viado Vai entrar água no escape Não Vai entrar água no escape Viado Vai entrar Renato do céu Tá lotado de água no escape Água no escape Aí, vai entrar Tá porra Qual que eu caio? Ô, viado Água, água Viado Viado, eu tô de cara Viado, já era a moto Perdeu a moto Ô, não Você não quer ir pra mim, não? Hã? Você quer ir pra mim? Mas eu tô com medo de cair Que tá água no escape Viado, entrou um monte de água no escape Do Renato, entrou não? Entrou água Não, não dá nada Se ela estiver ligada, não dá nada Ah Pode ligar Porque ela vem Ah, o bagulho tá saindo Ah, eu pensei que tinha estragado Ah, não, beleza Ai, viado Agora é minha vez, então, vai Viado, se eu passar isso aqui Eu vou ter o respeito Vai passar Vai, vai Vai estar aqui no mesmo Passa aqui É, ajuda aí Gosta aí, ajudou o Renato ali Rapaziada, vocês não estão entendendo Isso aqui é muito liso, ó A correnteza, mano Ajuda a levar a moto embora Viado Eu tô lascado com meus amigos, irmão Morreu todo o meu celular no meu bolso Viado, o que que é isso, irmão? O que que eu tô fazendo da minha vida? Ah, YouTube Você pode monetizar esse vídeo aqui de moto Se não monetizar esse vídeo Você vai me pagar meus prejuízos Olha o que eu tô levando Magaia Lá ele Viado, tio A moto nem quer pegar Não quer Não quer ir Meu Deus do céu O que que eu tô fazendo da minha vida? Vambora, vambora Vambora, pai Eu vou ir, não vou regar, não Mas eu queria ter regado Mas eu vou ir Opa, pai do céu Mas sou eu no cair Ui, o que eu tô fazendo? Minha moto é uma Minha moto é um submarino Grava pra mim no celular aí Que eu nunca mais vou fazer isso Aqui, ó Tô com medo, viado Viado, qual que eu caio? Viado, tá caindo Ai, viado, tô caindo Peraí, que eu depois faço Ai, viado, tá caindo Ah, moleque Tô saindo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Sai Consegui, obrigado, Renato Meu Deus do céu E agora, como que eu vou subir? Você não ia conseguir O público falei que você ia conseguir O fogo, né, passou Agora vai vir o rio Como assim? Tá doido? Pera, Renato O que? Foi mal Ah, que tomaram os rox Esse negócio Não, valeu, Renato Eu joguei terra no C Também? Precisa prender Quer subir pra mim, não, Renato? Quer subir pra mim? Como que eu vou subir? Embalado? Subi embalado Ai, viado Voltei pro rio Vai pra trás Como? Ali, ó Tipo ali por cima É que agora tá tudo moiado É igual fazer drift Só que de moto, carai Porra Derrubi a moto Tomaram o c*** Fiz tudo isso pra derrubar a moto aqui C*** Ah, vai se c*** Renato, eu te mato Filo da c*** Ah, não Fiz tudo isso pra derrubar a moto Fiz tudo isso pra derrubar a moto Fiz tudo isso pra derrubar a moto